Olá, educandos e educandos da EJA, do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, nós esperamos que todos e todas estejam muito bem e se cuidando, né? E aí, realizaram a atividade do nosso último programa? Vocês conseguiram encontrar e responder o formulário que a gente disponibilizou aí pelo Google Forms? Vocês se lembram com aquelas questões sobre os medos da infância e os medos da fase adulta? Bom, esperamos que vocês tenham encontrado, tá? E não se esqueçam de compartilhar o que vocês fizeram aí com seus educadores e educadoras para eles poderem passar para a gente usando a hashtag mesmo, tá? Vocês sabem que a gente fica muito curioso, muito curioso para saber o que vocês estão produzindo aí a partir dos nossos programas. E aí, preparados para o programa de hoje? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai começar, né, iniciar a nossa conversa partindo de uma frase que talvez vocês já tenham ouvido falar aí. Quem já ouviu falar que mente são, corpo são? É, o que que essa frase traz para a gente? O que que vocês acham? Antes da gente saber o que que ela traz para a gente, a gente pensar nisso, vamos primeiro entender onde ela surgiu, tá? Então, a gente vai começar agora falando e dando uma busca aí na história para saber. É uma expressão derivada da sátira décima de autoria do poeta romano Juvenal. No contexto do poema, a frase faz parte da resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. E acredita-se que esse poema, né, que o poema tenha sido escrito entre 509 e 27 a si, ou seja, antes de Cristo. Então, já antes de Cristo, pensavam que até hoje, para muitos, é um bom resumo do significado de qualidade de vida. Onde a saúde mental e a saúde física estão totalmente ligados. Agora, por muito tempo, a gente já chegou a acreditar numa medicina que separava o corpo da mente. Ainda bem que a ciência está aí para nos ajudar a sempre avançar, né? Ufa! E com esse avanço aí, que a ciência nos ajudou, a medicina e a psicologia evidenciaram a ligação que as nossas emoções, os nossos sentimentos geram no nosso corpo. E ao contrário, né? Também acontece. O corpo gera aí na nossa mente, nos nossos sentimentos e emoções. Daí a gente compreende, por exemplo, doenças como a psoríase, que é uma doença de pele, autoimune, geralmente causada pelo estresse. E tem também o exemplo da própria depressão, né? E outras condições ligadas ao desequilíbrio da nossa saúde mental. Por isso, buscar sempre manter uma vida saudável é fundamental. Mesmo aí com essa vida corrida, né? Mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente precisa buscar essa saúde mental. E pra ter uma vida saudável, a gente precisa nos alimentar corretamente. Inclusive no nosso próximo programa, que vai ser quinta-feira, a gente vai falar mais profundamente sobre essa alimentação saudável. Tá? Então, não percam. Vai ser bem importante pra complementar essa aula de hoje, tá? Por quê? Porque a boa alimentação, aliada às atividades físicas, são mais fundamentais ainda pra fazer esse equilíbrio do corpo e do nosso bem-estar, não é? Ok. Então, depois de viajar um pouquinho no tempo, falar de história pra entender um pouquinho do tema de hoje, a gente vai falar sobre, então, a importância da atividade física. Pra complementar com a aula que vem, lembra? A atividade física pra saúde tá diretamente relacionada à melhoria da nossa qualidade de vida. E como que isso acontece, então, professora? Eu vou explicar pra vocês, dando alguns exemplos aí dos benefícios, ó. A atividade física, ela reduz riscos de nós desenvolvermos, por exemplo, doenças cardiovasculares, ou também de reduzir diabetes, né? Ou não surgir muita diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além também de reduzir a possibilidade dos transtornos que são de fundo emocional, né? Quando começamos a praticar uma atividade física, a gente logo percebe mudanças, tanto no nosso emocional, quanto no nosso corpo físico, quanto fisicamente, né? Ou seja, a gente acaba ficando mais animado, mais disposto. Quem aí teve essa experiência? Por aí a gente já percebe a importância pra nós, né, de fugirmos aí desse sedentarismo, de ficar parado, de essa mania de deixar pra amanhã o início de alguma atividade física. Não é? A gente não tem esse hábito. Quantas vezes a gente não fala assim, ó, na segunda-feira eu vou começar uma dieta. Ou então, na segunda-feira eu vou começar uma atividade física. E aí, o que que acontece? Várias segundas e terças e quartas e semanas inteiras passam e a gente vai seguindo aí no sedentarismo. Então, tem que ficar bastante atento com isso daí, tá? Tem uma frase bem importante que é Vive mais quem vive melhor. E esse viver melhor inclui, então, viver ativo, praticando algum tipo de atividade. E pra isso, a gente não precisa necessariamente gastar dinheiro, de repente, com uma academia, por exemplo. Caminhar diariamente já ajuda bastante aí a começar a se exercitar. E também, a melhor forma de ter sucesso na realização de alguma atividade física é escolher uma atividade que agrade a pessoa que vai realizá-la. Ou seja, escolha algo que você gosta de fazer, que vai te trazer algum prazer, né? Mas aí vai ter pessoas que vão dizer assim pra mim Eu não gosto de nenhuma atividade física, professora. Mas será mesmo? Bom, então, eu vou começar aqui dando alguns exemplos e vocês vão ver quantas possibilidades de atividade física existem. Eu vou começar dando alguns exemplos. Por exemplo, jogos coletivos, como fazer basquete, vôlei, futebol. Ó, danças, né? A caminhada, que eu falei agora há pouquinho. Corrida, é uma atividade física bem legal. Aí também tem a musculação. Tem a pedalada, né? Andar de bike. Temos também a natação. E várias outras atividades físicas mais aí que a gente pode realizar. Pensem também que além de fazer bem pro seu corpo, vai te deixar mais animado, mais animada, mais feliz, né? Lembra que eu falei? Dá aquela disposição. Ou seja, você vai estar investindo em você, né? Na sua saúde e na sua qualidade de vida. Olha que demais, né? Pensando assim depende de você, né? Ó, e quem acha que caminhada ou alguma outra atividade física é só pra pessoas mais maduras, não sei, né? São enganados, porque a atividade física, ela acaba sendo importante pra qualquer idade, tá bom? Por exemplo, se a gente vai pensar em quantas vezes lá na escola, pensa vocês, quando a gente tava presencialmente, quando a gente tava na escola, a gente vê alguns educandos e educandas da EJA que não gostam de participar das propostas de atividade de educação física. Vocês se lembram disso? Ou vocês são uma dessas pessoas? Aí o professor ou a professora aí insistem um pouquinho e depois que a pessoa participa, ela percebe como é bom, como é importante, como é prazeroso essa aula e como é prazeroso se movimentar, né? A gente vai acompanhar um videozinho agora, um video que vai falar sobre a atividade física como o principal mecanismo para melhorar a saúde. Vamos dar uma olhadinha? O excesso de peso e as dores foram alerta que a estudante Edilânia Borges precisava para começar a prática de uma atividade física. Há apenas dois meses na academia, a estudante perdeu 15 quilos e já colhe os resultados no físico e na saúde. Saúde, qualidade de vida, né? Mais disposição. E sono, eu tinha dificuldade também em dormir. Problema de estômago também. Tava tendo. E dores, dores. Coluna, joelho, bastante. Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus e graças à atividade física. Andar de bicicleta e praticar esportes também foi a forma que o Gustavo encontrou para mudar de hábitos. Parei de fumar já tem uns dois meses por causa da bike. Aí me ajudou bastante a parar desse vício e hoje eu estou de boa. Ando de skate também, treino de jiu-jitsu. Quase todo dia eu estou fazendo, pelo menos malhando, pelo menos não dar uma malhada ali na barra paralela. Porque tem que ser, né? Cuidar do corpo, da nossa saúde, né? Para esse fisiologista do exercício, a prática de atividade física é o principal mecanismo para a melhora da saúde e da qualidade de vida. Segundo ele, também pode ser considerada um resgate da herança natural do homem. O corpo é dotado de mais de 70% do aparelho músculo esquelético. Nós somos feitos para o movimento. A gente precisava caçar, pescar, tirar o alimento da natureza, ir atrás do alimento. Então, a gente ainda é, fisiologicamente, um homem da caverna, homens da caverna. Então, a gente precisa se movimentar. Sem movimento, a gente adoece, a gente degenera. Então, o corpo precisa do exercício para ficar sadio. A atividade física é qualquer movimento que demande atividade muscular. Então, se você anda de ônibus, desceu um ponto mais longe do seu destino, se você anda de carro, estacionar um pouquinho mais afastado, subir um lance de escada, procurar se manter ativamente. Isso é muito importante. Bacana, né? Vocês viram como é, de fato, importante se exercitar, se movimentar, né? Ações diárias simples, como utilizar escadas ao invés de elevadores, ou descer um ponto de ônibus antes ou depois, né? Para dar uma caminhadinha. Parece pouca coisa, viu, gente? Mas, como a gente viu aí no vídeo, a gente precisa estar sempre em movimento, fugindo do sedentarismo, de ficar parado. E isso, como eu falei agora há pouco, serve para todas as idades. Crianças, jovens, idosos, adultos, todo mundo. Dessa forma, o nosso corpo e a nossa mente vão agradecer aí, sempre que a gente estiver se exercitando. Agora, vamos lá. Vocês já ouviram falar de atividades alternativas? Vou contar algumas para vocês, ó. Meditação, a yoga, também é uma atividade alternativa, o tai chi chuan, tem também o pilates, a dança indiana. Legal essas dicas, né? Ó, tem alguns anos que essas atividades, vamos assim dizer, entraram na moda. Porém, né? Diferente do que muita gente pensou e imaginou, essas atividades alternativas passaram só de um modismo temporário, tá? Elas vieram para ficar e elas podem fazer toda a diferença na vida da gente, né? Às vezes a gente não gosta daquela listinha que eu dei ali em cima, tem essas atividades alternativas. Curiosidade, essas atividades surgiram em países do Oriente, como o Japão, a China, a Índia, e todas elas têm uma coisa em comum. Quem sabe o que é? Ó, o controle da respiração. Porque acredita-se que é por meio do controle respiratório que as pessoas conseguem atingir os estados de meditação. Uhum. A gente vai ver e ouvir as explicações dos médicos sobre a meditação. Vamos lá? Meditação é qualquer exercício que te aumente a concentração, a atenção e concentração. Então, você mantém o exercício da concentração em um determinado objeto. E esse objeto pode ser qualquer coisa. Você tem vários estilos de meditação, mas basta você sentar, ficar quieto, que não é tão fácil. E você aquietar a mente, buscar uma espécie de estado natural da mente, e você vai ter que fazer isso com a ajuda de algum objeto interno no qual você foca a sua atenção. Aqui no Einstein, nós decidimos por tentar verificar os efeitos da meditação na performance do indivíduo. É como se as pessoas que meditavam tivessem, então, um cérebro talvez mais eficiente na tarefa. Elas teriam, então, que recrutar menos áreas que as pessoas que não meditavam. A atenção, apesar de parecer um componente isolado, por si, ela já tem diversas implicações. Por exemplo, na sua habilidade de desempenhar suas tarefas diárias e na própria eficiência com que você desempenha essas tarefas. Além disso, a atenção está também relacionada com a sua habilidade de controlar impulsos, inclusive impulsos emocionais, o que pode, então, levar a uma melhor qualidade das suas relações. Então, assim como a atividade física, apenas quando ela é praticada regularmente, ela tem um efeito para a sua saúde, o mesmo vale também para treinamentos do estilo da meditação. Quando você faz meditação, quando você treina a meditação, você reforça esse teu aspecto de prestar atenção. É isso, essencialmente é isso. E todas as técnicas fazem isso e todos os estudiosos concluíram, depois de muito tempo, antes de termos as imagens maravilhosas que provam isso, que isto é assim. Para aprender a meditar, seria interessante você buscar um professor, um instrutor que seja qualificado para isso. Mas se você quiser fazer pequenas experiências durante o seu dia a dia, uma possibilidade é simplesmente você parar, respirar por algumas vezes, de olhos fechados, e então retomar a sua atividade. Se você estiver, por exemplo, em uma reunião de trabalho, pare, respire antes de responder. São algumas dicas que podem ser valiosas no seu dia a dia. Interessantes essas dicas, não é? Vocês gostaram? Hum, legal. Bom, e seguindo a nossa conversa aqui sobre mentes e corpos são, a gente vai falar de uma outra atividade agora muito importante. Olha quantas atividades eu estou trazendo, hein? Essa outra atividade é o brincar. Hum, hum. E aí? Vocês acham que brincar é coisa só para criança? Hum, o que vocês acham? Jovens e adultos, para vocês, podem brincar? O que vocês acham? Vocês podem brincar? Quantos e quantas de vocês têm saudade do tempo de criança, né? Quando vocês brincavam e na brincadeira vocês se divertiam. Pois é. E o tempo passou e aí a gente acaba achando que brincar é coisa de criança só, né? Mas será mesmo? Será que dá para levar a vida sem brincar? Poxa, difícil, né? Brincar é tão legal, tão gostoso. Por isso que hoje a gente sabe que brincar não tem idade, tá bom? Todas e todos nós aí em qualquer fase das nossas vidas a gente precisa brincar, sorrir, compartilhar alguma alegria e dar risada, gargalhada. O nosso corpo e a nossa mente vão se sentir muito melhor, né? Estudos mostram que brincar faz bem ao cérebro, tá? A brincadeira melhora a qualidade de vida dos adultos. Hum, hum. Também, né? Vocês sabem o que as brincadeiras podem estimular e desenvolver? Vou trazer para vocês aí, ó. Pode desenvolver e estimular o raciocínio lógico, a concentração, né? O foco, a coordenação motora, a capacidade de imaginação e de criatividade, a construção da confiança, a empatia, o otimismo, a flexibilidade, o equilíbrio emocional, a resiliência e o senso de pertencimento. Além de outras coisas, né? Nossa, mas quanta coisa legal, né? Por isso, não importa a nossa idade. Brincar é para todos e todas a qualquer tempo, tá bom? Vamos brincar bastante aí. Brincar é tão importante para as nossas vidas que, não sei se vocês sabiam, mas existe a semana do brincar. Que acontece esse mês, inclusive, é isso mesmo. Acontece entre os dias 20, do dia 22 ao dia 30, agora, do mês de maio. A gente vai ver agora uma entrevista bem curtinha de uma criança para um adulto falando sobre o brincar. Bem, eu acabo de vir do parquinho onde as crianças estão brincando. Agora, eu vou perguntar para o adulto a brincadeira deles na infância. Oi, Vitória, tudo bem? Tudo bem. Como eram, na sua época, as brincadeiras? Então, a gente brincava bastante de correr, de corda, jogos de tabuleiro, pula corda, amarelinha, todas essas brincadeiras mais na rua, na calçada e espaços mais livres. E qual era essa importância de tanto brincar? Quando a gente brinca, a gente aprende um monte de coisa. Aprende a dividir os brinquedos, aprende a confiar no outro, aprende a rir, a dar risada no momento certo, gasta energia. Então, a gente está trabalhando várias coisas na hora de brincar. Por isso que a semana do brincar é importante para que as crianças saibam que isso é importante e restaurem isso. Sim, pois bem, como você deseja ter uma amizade boa que nem na sua infância, como vocês lideravam com os professores, como eles deixaram vocês brincar? Era vontade, muitas brincadeiras? Então, a gente brincava mais na aula de esporte, em outros tipos de atividades mais lúdicas, que a gente tinha um espaço para isso, para brincar na escola. Mas, quando a gente brinca, a gente trabalha tudo isso, de amizade, de ter esse comportamento mais legal. Por isso que o adulto também tem que fazer isso depois que não é mais criança. Obrigado, Vitória. Nada. Bem, gente, e agora? Você que é adulto, você que é criança, vem aqui para o parque, vem aqui conversar com seu amigo, volte a ser criança. Feliz semana mundial do brincar. Bacana, só de ouvir e ver falar de brincadeira, a gente já se sente melhor, né? Legal. Então, imaginem o quanto isso pode fazer bem para a sua saúde, para a saúde da gente aí. Então, agora que vocês já sabem, não se esqueçam, tá? Que brincar é para todas as idades, então vamos sair aí brincando, brincando com as crianças, as crianças adoram quando os adultos brincam, né? Olha, gente, a gente deu muitas dicas para se movimentar e se exercitar, então vamos aí usar a imaginação e tem para todos os gostos aí no nosso programa de hoje. E vamos para a nossa proposta de atividade de hoje, estão preparados? A proposta de hoje é bem legal, é para vocês fazerem uma entrevista. Mas, não se esquece, tá, gente? Em tempos de pandemia, a gente sempre sugere que vocês tentem realizar aí por telefone, WhatsApp, né? Ver qual é a melhor maneira, mas caso vocês realizem a entrevista presencialmente, vocês devem ficar bastante atentos e atentas seguindo todos os protocolos e cuidados aí com a Covid-19, tá bom? Bom, então vamos lá. A proposta então é essa, entreviste um amigo ou uma amiga, um familiar, um adulto e faça as seguintes perguntas. Primeiro, como eram as brincadeiras no tempo em que você era criança? Segunda pergunta, quais eram as suas brincadeiras preferidas e de qual ou quais você sente saudades? Terceira pergunta, atualmente, você continua brincando? Quarta, você acha que devemos sempre brincar em qualquer idade? Bom, você pode registrar essas perguntas no caderno, numa folha, pode ser por vídeo, pode ser por áudio, como vocês preferirem. Mas não esquece de compartilhar com a gente utilizando a hashtag Saberes em Casa Eja. Bom, por hoje é isso, até o próximo programa e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri